Mandei, vamos ver agora Então, ele falou pra instalar o Axios, eu não quero o Axios Vou dar um stop generate aqui O Axios é uma ferramenta pra poder fazer buscas de dados Eu não quero o Axios, eu quero utilizar o FET Eu pedi pra ele utilizar o FET Então parei e vou falar o seguinte Lá no final, já vou falar pra cima Utilize o FET do JS Vou até dizer específico Não é, não é para utilizar o Axios Tá bom? Axios Não que eu seja contra o Axios, tá? É legal o Axios também, mas eu não vou incluir o Axios aqui nesse contexto Eu vou usar tudo nativo aqui pra fazer a busca Tá bom? Então ó, vamos lá Primeira coisa, ele tá fazendo o UseState aqui ó Do meu extrato, do meu receita, do meu despesa, do meu valor total da minha busca Tudo isso aqui é pra eu definir variáveis na qual eu vou usar lá no meu template Tá bom? Ele faz um FET data aqui pra poder já carregar os meus dados Aqui eu já tenho uma busca ó Minha busca tá aqui Se eu tiver alguma coisa nesse tipo busca Que é ó, um item Que esse tipo busca Tá aqui ó Que é um item que já vai tá no meu É, no meu UseState Eu vou fazer a busca dos meus dados Preenchendo as variáveis Que eu vou trabalhar lá no meu template Eu vou ter aqui ó Um handle busca Que vai chamar esse FET data Esse handle busca ele vai colocar lá no meu botão de busca No meu formulário de busca Eu vou ter o excluir Que ó Ele vai fazer a exclusão pra mim Mandando o verbo delete Caso eu passe o ID E aqui eu tenho meu template Tá aqui ó Fluxo de caixa Ó Aqui ele vai colocar o valor total O valor da receita O valor da despesa Dos dados que eu pego Aqui Esses sete São os dados que estão feitos no UseEffect No UseEffect não No UseState Nesse UseState Eu tô preenchendo essas variáveis Ok Preenchi as variáveis Tá aqui dentro O meu handle submit é pro buscar Tá aqui Então quando eu clico no botão buscar Ele vai mandar os dados Deste meu input O meu adicionar aqui Eu vou ver depois Aqui Eu já vou ter então O meu map do extrato Onde ó Ele já me mostra O campo em vermelho Ou não Mostra aqui o campo Formatadinho Bonitinho E aqui o meu Clique do excluir Tá Tá aí o meu template Tudo pronto Basta eu Vir aqui Copiar esse código Ir lá no meu código do React Ó Vou no meu código do React Substituo Salvei Tem uma mudança Que eu preciso fazer aqui Que eu não gostei Eu vi que esse excluir Ele não dá um confirm Então vou fazer aqui um if Window Ponto Confirme E aí eu vou falar aqui ó Confirma Tá Vou colocar um Abre chave aqui E vou fechar a chave Aqui embaixo Show Beleza Tá aí Ok E aí eu vou ter os meus dados Aqui tudo bonitinho Pra começar a trabalhar Vou testar Vou testar Olha que incrível hein Vou voltar aqui na minha aplicação E prum Olha aí Galera Essa aqui é a aplicação do React Essa é a minha aplicação Em Python Né Usando o Flask Ali com o template E essa é a minha aplicação React Vou dar um reload Olha lá Ele já tá trazendo tudo Da minha API Turma Tá aqui ó Ó os dados trazendo da API Renderização via client site Vou fazer um teste aqui ó Aluguel Ó Ele já até já busca automático Não preciso nem Nem clicar no botão buscar Ó Olha lá Não preciso nem clicar no botão buscar Ó Olha que louco isso aqui Nem clicar no botão eu preciso Olha lá Viu só Vamos ver eu excluir aqui Vou excluir esse teste ó Excluir Excluído Para com o comando Com o comando É muito doido isso aqui Eu fico muito feliz É um comando isso aqui galera